Bom dia Pedro, aqui é Aralginho. Rapaz, eu tô sabendo que esse carinha aí, esse Odair José, eu fui fazer o bem a esse rapaz, botando ele pra trabalhar cinco anos na obra do shopping, e agora eu retornei novamente porque não foi feito o que ele queria, trabalhar nisso ou naquilo, e não sei qual é a orientação de quem é que tá sendo, pra falar mal de mim aí, onde chega. Eu soube dele agora esse final de semana aí, em toda ponta de rua aí da Sussuapara, falando mal. É bom ele se enquadrar direitinho, porque não vai dar certo ele ficar falando de mim desse jeito aí não. Eu sei que ele é ligado a você, por isso que eu tô lhe reportando o que ele anda fazendo aí nesse final de semana aí na Sussuapara, viu?